Bom dia, meu mano! Chama! Chama! Ah, pera aí, ó! Ai, meu Deus do céu! A bichona do homem! Droga, chegou o quarto carro! É o Cesar! Só falta o celularinho dos olhos azuis, viu? Chama! Ó como tá o rolê hoje! Chama! Chama, bebê! Bora! Rolêzão hoje, hein, família? Esquece! Ferrari, Porsche, John ali atrás. Bora! Rolê dos solteiros. Só os solteiros no rolê! Rolê dos solteiros. 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 E aí, minha gente, tô aqui em Londrina, tava gravando esses dias aí, ontem, né, aí eu sumi dos stories e tudo mais, porém tô vivo, tô a milhão, já acordei, tô aqui nos Hunters, gravando aqui com os meninos, boca de 09 ali junto com o Boquinha, ó. Olha, olha aqui na ciruga, se perder vai passar debaixo da mesa. Boquinha aí, ó, figurando simulador pra botar o Boquinha pra... Boca e Boquinha, né? Boca e Boquinha, esqueça tudo, trauma. Trouxe o Boquinha, botava você ali dentro, carneiro. Ele entende minha língua, pega o visão. Entende, olha lá. Olá, vá, deita. Então entra aqui, Boca. Duvido. Entra aí, entra aí. Eita, que hoje o rolê é de feitizão, né? Ai, caralho, vem comigo, João. Ah, o rolê é hoje de feitizão. Eita, fala, Boca e Boquinha. De BMW, você tá enjoado de andar, ele falou. Tá enjoado. Que negocinho desse, eu não tinha. Aí, na moral, nós vim no carro do Mr. Bean, mano. Parei pra pensar agora, parece... É ou não é igualzinho o carro do Mr. Bean isso aqui? Molecada, olha quem que tá no rolê hoje de carro velho. Ai, ai, ai. A gente tem vida boa, mas não sabe como viver. A gente vive a vida, vem comigo. Esquece. Sabe quando você tá balançando e você fala assim, eu quero que vai mais alto? Vai alto. É, mas dá medo, né, meu amor? Dá sim. Uhul. Agora tá alto, hein? Bom dia. O sol já nasceu lá na fazendinha. Ó, pra quem tava perguntando da Mona, ela já tá em casa. Ela não tá usando mais o coninho nem nada, porque esse vídeo dela foi um sucesso. E ela tá brincando aqui com o amiguinho macaquinho dela, que ela já acabou de destruir, ó. Acabou de destruir, filha. Então, ó, pra você. Isso. Olha lá, ó. Vai que eu vou pegar. Me dá. Me dá que eu vou pegar. Vem. Vem. Me dá que eu vou pegar. Olha. Vem. Me dá. Me dá. Olha ela me dando olé. Vem. Vem. Me dá. Vem. Vem. Vamos brincar. Vai. Safada. Vem. Safalha. Aí, galera. Eu amo demais essa cachorrinha. Amigos, acordei sabadou. E olha o solzinho que tá hoje. Pensa pra soltar aquele pipa, tá ligado? Pra já botar no alto e falar... Hello. Hoje é dia de pipa. Hoje é dia de pipa. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri